Você tem momentos da sua rotina, tem horários no seu dia em que você é mais ativo, seu cérebro está trabalhando melhor, você já está mais acordado, você tem mais energia e tem horários do seu dia que não são tão legais. Você sente, pô, minha produtividade caiu, eu não estou rendendo o quanto eu deveria. Isso pode variar um pouco, tá? Por exemplo, eu. Vou dar um exemplo para você como que pode variar. Eu gosto muito da parte da manhã. A noite geralmente não rende muito. Apesar de eu fazer o Piscine Cast à noite, a noite não é uma coisa que rende muito para mim. Porém, tem atividades pontuais que eu consigo fazer à noite, mas é bem pontual. Geralmente, à noite não vai me render muito bem. Então, eu sei que a minha energia está na parte da manhã. Por que é importante você gerenciar sua energia e não o seu tempo? Porque quando você gerencia sua energia, você sabe onde você vai concentrar as tarefas mais importantes. Repare que aqui eu vou falar agora sobre o que é importante e aquilo que não é importante. Aquilo que é importante é o que você deve fazer. E aquilo que não é importante é aquilo que você não deve fazer ou deixar para depois. Entenda isso? E aqui eu estou falando de importância e nem estou tratando de questões urgentes. Por exemplo, o que é importante para você agora? Ah, professor, para mim o importante é estudar. Por quê? Porque tem um concurso para eu fazer. Ok, isso é importante. Mas se você chega e corta seu pé, sei lá, você pisou alguma coisa ali e cortou seu pé. Desculpe o exemplo meio drástico. Mas quem acompanha PiscineCast sabe que aqui é meio drástico os exemplos. São meio drásticos os exemplos. Então, veja só. Você cortou seu pé. Agora, ir a um hospital para verificar se está tudo certo se tornou uma tarefa urgente. Aquilo está acima de qualquer coisa. É importante você ter essa escala para você saber o que deve fazer e quando deve fazer. E o mais importante, eu acho que, sem ter a escala, é você saber o que é importante para você. Para poder aplicar essa atividade importante nos horários que você tem o maior pico de energia. Então, que tipo de energia você tem pela manhã, tarde ou à noite? E aí você vai direcionar as suas atividades. Eu sei que algumas pessoas vão falar o seguinte. Peraí, professor. Do jeito que você está falando, parece que eu tenho o dia livre. Eu não tenho todo dia livre. Eu só tenho a parte da noite. E na parte da noite eu estou muito cansado. Uma vez que você aprende a gerenciar a sua energia e não o seu tempo, você passa a ser um pouco mais preocupado com as coisas que acontecem no seu dia a dia. Vamos mais um exemplo aqui. Eu atendo muitas pessoas. Teve uma pessoa que eu atendi recentemente. Eu estava estudando para a faculdade dela. Estava fazendo também uma prova para o CPA 20. E às vezes ela conversava comigo, essa pessoa, e falava da rotina de trabalho dela. Olha, professor, aconteceu isso no trabalho. E uma orientação que eu sempre dou, quem faz o acompanhamento comigo, quem conversa comigo, sabe que quando eu faço uma rotina de estudo, uma rotina de trabalho, ela não é deslocada, ela não é desassociada da sua rotina de vida. As coisas estão unidas. Você só tem um cérebro. Ele está processando tudo. O cérebro que você quer usar para estudar é o mesmo que está pensando nos problemas do trabalho e nas suas preocupações. Então você tem que ter essa visão, você tem que ter isso claro, para você saber como se comportar e poder gerenciar a sua energia. Então eu conversava com ela, falava, olha, nós precisamos dar um jeito aí no trabalho, você fazer isso e tal, para diminuir. Porque se você se estressar demais, eu falava para ela, isso vai ter um impacto à noite e você não vai querer estudar. E é uma coisa que conversávamos bastante. Ela falou, não, não vou fazer. Ela fez algumas atividades que eu havia proposto. Teve um rendimento legal que liberava mais a noite dela para estudar. Veja bem, ela só tinha parte da noite para realizar os estudos. Sabendo disso, ela tomava cuidado. Lógico, eu estou falando isso aqui, não é para você pensar que você vai ter todo o controle de tudo que acontece. E existem dias e dias. O que você precisa é tomar muito cuidado. Mas para que você tome cuidado, você tem que ter consciência das atividades que você deseja fazer. Então se você quer ser produtivo, poxa, eu quero que meus estudos sejam produtivos, mas eu só tenho a parte da noite, eu vou tomar cuidado no meu trabalho. Eu vou tentar fazer as coisas o mais certo possível para não causar nenhum tipo de atrito, para que eu não me desgaste mentalmente, e eu estou falando aqui mentalmente mesmo, para que você fique bem. Lógico, isso vai variar também de serviço para serviço, de trabalho para trabalho. Eu estou dando um exemplo para você de como gerenciar o tempo, desculpa, como gerenciar a energia é de acordo com o que você tem disponível na sua vida, hoje. Poxa, eu só tenho a parte da manhã, eu faço o plantão, então eu fico um dia assim bom, um dia outro não tão bom. Você vai encontrar o seu momento, porque você vai ter o seu ritmo. Aqui é muito importante deixar claro também, e se possível, tenha uma rotina de sono, uma rotina de alimentação, isso é o que dá mais impacto, tá? Dormir sempre em um horário específico, e eu não vou dizer que tem que dormir cedo ou tarde, é o seu horário. Aquele seu horário, tentar manter aquele seu horário, tentar manter o horário que você acorda, o horário da sua alimentação também, porque isso tudo é o mais importante. O resto, uma vez que você tem esse ritmo bem estabelecido, ajuda você num processo de aprendizado, e ajuda você a não ter grandes picos de estresse, que vão fazer com que você não tenha uma boa produtividade, não tenha um bom rendimento naquilo que você está fazendo. Beleza?